Olá traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, vamos ao fechamento aqui do método ABR, dos resultados dessa última semana E também algumas novidades que eu estou trabalhando, por isso que eu fiquei nessa última semana mais afastado Eu estou começando a trazer conteúdo de cripto e também de B3 aqui no meu canal, lá no meu perfil no Instagram Eu estou já meio que arrumando o campo aqui para começar a trazer esse conteúdo mais sério Vocês vão começar a ter aulas ao vivo comigo também lá no Trader Consistente E para que isso dê certo aí, eu já estou mudando até a forma de como essas aulas começarão a acontecer Eu realmente vou fazer o que? Níveis de aulas, níveis de conhecimento, níveis de grupo Porque eu vou voltar a ter grupos VIPs em WhatsApp principalmente A iniciante vai ter um grupo ali, intermediário vai ter outro grupo, avançado terá outro grupo Porque eu quero que vocês tenham o que? Uma meta, quero que vocês tenham um objetivo também E se vocês não estão sabendo estipular essas metas, eu vou ajudar a estipular Tanto nas aulas ao vivo, quanto essas metas que eu quero que vocês comecem a atingir Então o que eu vou primeiro começar a mudar? Não haverá mais banca trader Essa banca de 1% a 3% eu não vou mais trabalhar com ela Eu vou trabalhar com a minha própria banca Fazendo day trade um dia sim, um dia não Um dia sim, daqui 2, 3 dias eu faço day trade de novo Que é para realmente começar a que vocês se acostumem com essa pegada mais tranquila e real Do que vocês ficarem todos os dias fazendo day trade Querendo ou não, essa parte da obrigação de fazer day trade todos os dias É o que está fazendo muita gente aí quebrar uma banquinha ali, perder um valor ali E quanto mais próximo for essa minha interação com vocês Tanto na aula online, quanto nos grupos de WhatsApp Eu acho que vocês vão ter ainda mais disciplina para conseguir seguir E eu já aviso pessoal, ninguém que comprar o curso vai para o grupo avançado do nada Você vai ter sim que demonstrar que você é uma pessoa realmente interessada Um grupo galera, você sabe que o seu ciclo social Ele pode te jogar tanto para baixo quanto te jogar para cima E o meu grupo avançado com pessoas que já estão mais avançadas nisso Já tem já uma mentalidade, uma postura diferente Não vou misturar com quem está chegando, fazendo bagunça Aquela galera que compra o curso, não assiste aula Depois fica perguntando o que é stop win, stop loss Essa galera não vai participar do grupo avançado Enquanto não trabalhar o perfil Enquanto não tiver disciplina Não vai trabalhar comigo de uma forma mais avançada Enquanto não conseguir subir É como se fosse realmente pessoal Um cursinho mesmo Você vai passando etapas para você chegar lá no final Então eu vou começar a trabalhar isso daí Para que você realmente mude o perfil e a postura Porque o que eu sempre coloco aqui galera Que você precisa trabalhar primeiro para começar a dar certo Isso daqui é muito mais o seu emocional Muito mais a sua postura nisso Do que definitivamente uma estratégia e um robô Uma estratégia e um gerenciamento Se você não tiver o seu perfil bem trabalhado Você não consegue ir para frente Eu deixei aí os últimos sete dias Rodando o método ABR É uma coisa que eu vou focar muito agora Porque, gente É realmente os feedbacks que eu tenho É assim, meu, fiquei pela primeira vez Meu primeiro mês que eu fecho positivo Foi depois do método ABR e do Trader Consistente Ah, Cris, eu só perdia Depois do método ABR e do Trader Consistente Eu consegui fechar no mês positivo O pessoal foca muito mesmo O método ABR porque É um valor que você está ganhando com segurança Claro, dependendo lá da sua configuração E você fazendo esses leves impulsionamentos Com a sua banca Com estratégia manual Que o pessoal tem utilizado É onde você vai conseguir seu resultado Eu realmente vou conseguir E eu, assim, essas questões de robôs de análise automática Eu sempre libero, pessoal Tenho lá a TraderBotsClub e tudo Mas é realmente para vocês terem um primeiro contato comigo Toda aquela página lá com os robôs de graça Que eu libero aqui no canal Que você me conhece Depois você começa a conhecer que meu trabalho Ele é mais manual do que realmente esses robôs traders É quando você está realmente indo mais para a pegada mais séria Que é o que eu acho mesmo A galera vende robô Que nem trabalha A pessoa vende aí um robô que vai Te fazer 10% ao dia 5% ao dia Vai fazer 10 dólares por dia 50 dólares por dia Mas nem mesmo a pessoa usa Ela usa para te vender Ela ganha dinheiro em cima do robô Ganha dinheiro também em cima do comissionamento de afiliado Mas não trabalha com esses robôs E quanto mais eu tiver essa interação aí com vocês Eu aposto que nas aulas de configuração de bot Vocês vão perguntar muito isso E é mais interessante eu conversando com vocês ao vivo também Mas voltando aqui para o fechamento Já vou deixar claro Vai ter muito conteúdo Muito mais assim Focado em ganhar dinheiro com day trade Mas também você ter um patrimônio hold Eu vou fazer um acompanhamento com vocês pessoal Em uma carteira pública Eu já tenho a minha carteira ali Eu só vou arredondar o valor dela Para ficar um valor redondo Porque eu sou meio sistemático Eu tenho que trabalhar com valores mais redondos Aí eu já tenho um valorzinho ali Para que eu tenha os proventos Os rendimentos A rentabilidade Bem interessante Para que vocês tenham Uma visão que fala Caramba eu quero chegar ali também Eu posso chegar ali dessa forma Dessa forma E assim que a gente vai começar a trabalhar Esse mês está meio complicado ainda Porque eu estou fazendo as novas adaptações Mas a partir do mês que vem Ano que vem Vai ter turma Vai ter turma online Vamos fazer as aulas bem diferenciadas E algo bem assim que o mercado pede O mercado pede mas não tem Que é realmente aula ao vivo Dúvidas ao vivo Uma coisa bem interessante Beleza? Mas vamos voltar aqui então pessoal Vou fechar o valor Da Banca Trader E não vou mais Operar com ela Pelo menos é o que eu tenho De ideia hoje Tá? Posso manter até o final do ano Para quando começar a nova turma mudar? Posso Mas a minha mentalidade aqui É acabar com a Banca Trader hoje Começar a focar o método ABR Realmente para rendimento Tá? Então vamos pegar aqui Estou no método ABR aqui O time frame 1 Vamos começar a fazer As somatórias dos valores Aí para a Banca Trader Vamos pegar aqui calculadora Fazer a somatória 0,49 Aqui foi certeira Vamos pegar mais 0,49 Entradinha certeira Aqui mais Ó, isso aqui Ainda foi um pouquinho mais à frente Em 0,51 Vamos ver quanto que deu aqui Foi 15, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Em M1, tá? M1 aí aquela pegada Tem que dar uma segurada Tem que ter cuidado Porque às vezes pode pegar umas constantes Ou de alta ou de queda Que são bem fortes, tá? Então M1 Daqui a pouco eu volto nela Porque eu vou colocar lá nas estatísticas De altas e quedas, tá? Então vamos passar aqui para baixo M2 agora Mais 0,49 Tá vendo? Tem umas entradas, pessoal Que vocês vão pegar Bem certeiras Ó aqui mais uma sequência grande Quer ver, ó? 13 Vamos ver 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Chegou nessa 20 também É isso que eu falo Segurança, pessoal O pessoal aí fica forçando entrada Fica forçando configuração Mas o meu tá aqui Tá? Ele pega poucas entradas, né? Mas tá sempre seguro Sempre seguro assim Nessa aqui Eu acho que chegou na penúltima entrada Mas como eu vou trabalhar agora Só banca de rendimentos Vocês vão ver como eu não vou ficar Passando susto desnecessário, entendeu? Não tem porquê Tá vendo? Ó, 0,49 Vamos pegar mais aqui Mais 0,49 Tá vendo? Ó, entradinhas que são certeiras Mas aí você pega uma sequência longa E pode perder, né? Pode tomar um loss aí Que você não espera Por isso mantenham sempre Uma segurança legal Por enquanto foram duas sequências longas aí Que eu vou ter que colocar Lá nas estatísticas, né? Vamos colocar mais aqui Só somando os valores Aqui, time frame agora N5 Mais 0,47 Uma semana inteira Que ficou rodando, hein? Aqui, 0,49 Vamos somando aí Mais aqui 0,49 Cada retângulo desse aqui Pessoal, representa um robô trabalhando, tá? Ou seja Ou seja, eu tenho 72 robôs em cada aba rodando pra mim Vocês podem colocar quantas abas vocês quiserem Ó, mais uma sequência Quanto que era essa daqui, ó 13 14 15 16 17 18 19 Chegou também Chegou também Aí No mínimo Pra que eu coloque lá Na minha estatística também Vamos pegar aqui Mais 0,49 Mais São entradinhas de uma semana aí, pessoal Nem mexi Só deixei rodando aí E uma entradinha em M15 De 0,49 Todas essas entradas, pessoal Me deu uma somatória total De 13,09, tá? Hoje é dia 8, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 dias Ou seja Vou dividir por 7 Deu aí resultado de 1,87 ao dia O que eu faço aqui, ó? 1,87 mais 72,12 Vai pra 73,99 aqui Ou seja, pessoal Peguei em torno 2,59% Ao dia Vocês vão ver a média aqui Apenas com o método ABR Rodando pra mim Teve 3 sequências Mais longas aí Mas só que eu não tomei loss Porque eu tenho uma configuração Segura Que tá me trazendo Mais de 2,50% Mais 1,87 75,86 Mais 1,87 Tá 77,73 Mais 1,87 E assim vai até o dia 8 Vamos colocando aí 1,87 81,47 aqui Mais 1,87 Vamos pra 83,34 E o último dia aqui Mais 1,87 85,21 Certo? Então nesses últimos 7 dias Eu tive uma média de 2,41% Ao dia Com os robôs rodando pra mim 24 horas por dia Na minha estratégia do método ABR Tá? 85,21 Venho aqui 85,21 Só com o método ABR Começando o dia 1º de outubro Eu já alavanquei 70% Da minha banca Que era 50 dólares Lembrando que eu não fiz day trade Nesses últimos dias aí Coloco outubro aqui Tá? De novembro Eu nem coloquei nesses últimos dias, né? Ó Eu nem Nem cheguei a colocar Pra você ver que eu tava bem paradão mesmo Mas aqui era pra tá Colocado pelo menos da Da semana passada Eu fiz ao vivo e esqueci, né? Eu fiz o day trade ao vivo e esqueci Nem lembro os resultados, gente Eu realmente fiquei focado nessas outras informações Aqui não A partir do dia 2 mesmo 1,87 É isso mesmo 1,87 Aqui, ó Aqui 1,87 1,87 Vai colocando aí, ó Pensei que eu tinha Comido bola aqui Mas não foi não 1,87 1,87 Até o dia 8 1,87 E 1,87 Querendo ou não Da minha banca de 152 dólares Que começou em novembro Só com o método ABR Nos últimos 7 dias Representou uma média De 1,18% Lembrando que agora Essa aba da planilha É a nossa A nossa banca completa E aqui no método ABR É o valor que nós começamos No início, né Somando aí A gente sempre deixa O método ABR baseado Na nossa banca completa Para estar aumentando A stake De uma forma mais rápida Tá? Mas aí então Mesmo Representando aí Na nossa banca completa Ficou acima Do 1% ao dia Nesses últimos 7 dias O que eu vou fazer O que eu vou fazer agora Pessoal Vamos colocar na aba Lá de estatística Aquelas entradinhas Que deu Uma sequência maior Volatilidade 100 M1 Foi 15, 14 Opa O que tá mandando? Deixa eu ver aqui Foi 15, né? Não, 15 Aí 16 17, 18, 18, 19, 20, 21 Deu 21 Candles No dia 6 Na volatilidade 100 Pô, meu Pessoal Para de mandar mensagem Porque eu vou te colocar Pra cá que já tá atrapalhando É Volatilidade 100 21 Candles Em M1 Venho aqui Dia 6 Dia 6 No estatísticas Aqui Agora eu já vou colocar Novembro, tá? Deixa eu colocar Novembro aqui Entramos no novo mês, né? Novembro Fazendo tudo online Assim, pessoal Para que vocês saibam Completar aí também Aqui, beleza Dia 6 Aqui Volatilidade 100 E o 21 Candles Certo? Aí eu venho aqui Novembro Deu 21 Candles Aqui Coloco Deu um resultado Aqui Aqui foi M1 Chegou A dar 21 Candles Volatilidade Foi na volatilidade 100 Chegou em 21 Candles Certo? Primeira estatística Já computei aqui Vamos ver agora Aquela segunda Que foi em M2 Aqui, ó M2 Chegou em qual? 13 14 15 16 17 18 19 20 20 No dia 2 Na volatilidade 50 Aí eu venho aqui 20 Opa Que eu esqueci de deletar, né? Deu 20 No dia 2 2 na volatilidade 50 20 aqui 20 Aqui também Em novembro Agora Aqui 20 M2 Foi aqui, ó Passa pra 2 Aqui Volatilidade 50 Volatilidade 50 Deu 20 Coloco aqui E assim a gente vai computando Quando passar pro ano que vem Eu vou abrir uma nova aba de estatística, tá? E vou finalizar essa daqui Só pra gente ter uma noção maior de porcentagem Volto aqui A outra foi em M5 Vamos ver M5 aqui Acho que foi aqui mesmo, ó Foi... Começou com 13 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 no dia 4 No Bull 19 No dia 4 No Bull Market Aqui, ó 19, dia 4 Bull Market Beleza aqui 19 Tenho pra cá 19 Aqui em novembro Uma sequência 19 Bull Market Aqui eu não coloquei, né? Bull Market Até esqueci Depois eu vou colocar aqui também, pessoal Aqui Bull Market Não, não Calma aí 19 aqui, ó Isso Foi no M5, né? Aqui, ó 19, M5 Tem sim A de baixo Que era o ativo Beleza Computei aí, pessoal As três sequências Que tiveram Grandes constantes De queda Ou de alta, tá? Então eu já fechei O método ABR Da Banca Trader Né? Em torno de 2,41% Ao dia Né? Tendo essas três sequências De constante De alta Ou queda Mais fortes Porém Na minha segurança Elas Conseguiram pegar E eu não tive Loss nenhum, tá? Agora a banca de rendimentos Pessoal Vamos fazer a somatória Aqui M1 Vamos somar Aqui a minha stake Ela é maior, né? Aqui M1 0,81 Mais 0,81 Novamente Mais Vamos pegar aqui 1 por 1 Mais 0,83 Nessa daqui Teve uma sequência maior, né? Aí eu venho aqui Agora Mais 1,65 Mais Estamos somando aí Mais 0,81 Mais Novamente Aqui 0,86 Lembrando que Bull e Bear Market Costuma dar Uma diferença de Profit, tá? Dependendo do seu tempo de contrato Quanto maior for o tempo de contrato Maior vai ser a Mudança no Profit, tá? Nesses dois mercados Aqui no Bear Market Mais 0,77 M5 Agora Mais Entradas aqui 0,78 Mas essa semana, pessoal Eu já vou pegar Para começar A fazer os fechamentos Certinho, tá? Eu estou montando Umas apresentações Aqui Algumas coisas Como vai entrar A carteira de investimento Aí eu estou montando Um negócio diferenciado Tá? De apresentação Lá Aí 0,87 Aqui Aqui agora Mais 3,69 Beleza Ó, 3,69 Tá vendo, pessoal? Por que que deu um resultado Bem maior do que 0,80 e pouco aqui? Pessoal, a gente está apostando No PUT Né? Na desvalorização De um mercado de alta Que é o Bull Né? E um contrato de 5 minutos Ou seja O mercado tende Em 5 minutos A acabar sempre Em valorização Em referência A entrada inicial Como nós estamos Apostando no PUT Nós estamos Contra o mercado Nós estamos Nos arriscando mais Ou seja Por isso que o nosso Profit vai ser maior Quando nós apostamos Na desvalorização Do mercado de alta Também acontece No contrário Se nós apostamos Na valorização Do mercado Bear Market Que é de queda Nosso Profit Também vai ser maior Então essa fica A dúvida Para quem tinha Fica já a resposta A dúvida Mais 0,81 Mais 0,78 Mais aqui O M15 0,81 São 18 dólares E 26 cents Venho aqui No rendimentos Divido por 7 Que são 7 dias Vai dar 2,60 Ao dia Venho aqui Lá embaixo Tudo verdinho Só o WIM Aí eu venho aqui Mais 1.065,49 Vai ficar 1.068,09 Agora eu vou somando 2,60 Vai ficar aqui 1.0769 Mais 2,6 Assim eu vou somando Vamos até o final 2,9 Mais 2,6 1.07589 Mais 2,06 1.078,49 Mais 2 dias Aí só 1.081,09 Mais 2,6 1.083,69 Tá? Deu uma média Aí pessoal De 0,24% Ao dia Faz tempo Que eu não pego Essa média Dependendo apenas Do método ABR Na banca de rendimento Né? Você viu Aquela entradinha Do bull market Apostando na desvalorização Deu um pump Bem interessante Aí nos ganhos Né? Agora pessoal O que eu vou fazer aqui? Mais um novo aporte Como eu vou agora Só manter A banca de rendimentos Eu vou começar Até colocar Um valorzinho a mais Que seja 50 dólares Só Vou fazer um aporte De 50 dólares Aqui Tá? Então esse valor Aqui ó De 1.083 Ele vai pra 1.133 Se eu não falo Pra não ficar certinho Aqui né? Pra ficar tudo bonitinho Ó 1.083 Vai ficar 103 Vamos ver Mais 50 133 Aqui ó 1.133,69 Esse valor Já é Alavancado Nesses últimos 7 dias Aqui ó Pra 0,79% Ao dia Né? Sendo que eu peguei aí Um valor interessante Apenas com o método ABR Vou pegar esse meu valor 1.133,69 E quanto Opa Quanto que é o É isso mesmo É 1.133 1.133,69 Eu já tenho uma alavancagem Aí de 126% E vou completar Esse mês 8 meses Sem loss Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro São aí pessoal 8 meses Que eu estou Completando Sem loss Utilizando Robô Trader Só que não é Esses robôzinhos De análise automática É uma automatização Da minha estratégia Que foi vinculada Diretamente Com a binary E eu chamo De método ABR Que é uma automatização De baixo risco Que está me trazendo Esses resultados Eu fechar o ano Em dezembro Pegar aí Esses últimos 4 meses Para ter uma Um valor De porcentagem Um pouco mais Nivelado Para saber Exatamente Quanto que eu vou ter Daqui 12 meses 18 meses Sempre lembrando Até falei uma coisa Agora que eu mesmo Vou me corrigir Não tem como Eu falar Que o valor Vai estar 0,35 0,40 Ou 0,20 Nós dependemos Da volatilidade Do mercado Aqui a renda É variável Pode ter diversas Entradas Numa semana Como pode não ter Nenhuma entrada Na semana seguinte E assim a gente Vai o que? Trabalhando Eu posso colocar Uma segurança maior Mas outro Pode colocar Uma segurança menor Ou outra pessoa Colocar uma segurança maior Ainda no robô Então O que eu estou colocando Aqui É o meu exemplo Tem pessoas Com segurança maior E pessoas Com segurança menor Mas se eu mantiver 0,35% Ao dia Contando meus aportes E os rendimentos Daqui um ano Eu estava com 733 Eu estarei com 3.659 dólares Com os robozinhos Trabalhando para mim E eu fazendo Esses aportes Que estão Cada vez mais Alavancando a minha banca Se eu fizer aqui Pessoal Deixa eu pegar Quanto que está A minha stake Aqui A minha stake Ela está com 0,85 Para uma banca De 1,65 Para uma banca De 1,065 Agora a minha banca Está 1,133 Está 0,85 Se eu fizer o cálculo Aqui Calculadora Isso aqui é bom Para quem é aluno Para quem é aluno Gosta de ver isso daqui Porque eu estou fazendo Online O pessoal fica mais Esperto de como que muda Aqui estou com 1,44 De exposição de banca Para 0,85 Se eu quiser aumentar Aqui para 1,88 Vamos ver se fica dentro Aqui tem 1,133 Dá para eu aumentar Ainda essa minha stake Aqui Por isso que é interessante Esses aportezinhos 0,90 Vai para 1,106 0,92 Vai para 1,130 Então eu posso colocar 0,92 Na minha segurança Da banca de rendimentos Estou quase chegando já A 1 dólar de stake Na minha banca de rendimentos Isso aqui é super importante Aqui 1,133 Colocando 0,92 Mantendo as minhas entradas De 10 E aqui a minha segurança Também 15,14,14 13,13,13 Então daqui a pouco Eu dou um stop aqui Já faço a mudança A banca trader Eu não vou fazer Porque realmente Agora a gente vai começar A pegar o método ABR Para rendimento Porque é onde o pessoal Está realmente ganhando Não adianta Eu pego o feedback Do pessoal E eu acho mais interessante É adaptar Para todos os alunos Enquanto vocês Estão colocando 13,14 De segurança Eu tenho que tirar Isso da cabeça De vocês Se você quer colocar 13 de segurança Total Não entra no método ABR Compra bot de análise automática Ganha 15 dias No 16º Pede tudo Essa é a sua vida Entendeu? Quer entrar no método ABR No trader consistente É pé no chão E ganho todo dia Com essas porcentagens pequenas Mas ganhando E alavancando Seus rendimentos Então é isso Então é isso aí pessoal Caso você Não seja aluno Do trader consistente Não conheça o método ABR O link está na descrição Essa página Que eu vou atualizar Com as novas informações Com o novo objetivo Agora que eu vou colocar Para os alunos Também Caso você já Queira Dê uma olhada Primeiro nessa página Do método ABR Que eu explico Com mais detalhes Depois que você Clicar aqui E você quer adquirir Um método ABR Ele faz parte Do trader consistente Que é o meu Conteúdo avançado É essa parte Onde eu pego você Para trabalhar De uma forma disciplinada E com paciência No mercado Aqui a gente vai ter Conteúdo Por enquanto Está só o day trade É só essa parte Day trade Em opções binárias Mas vai entrar também Hold Em B3 E criptomoeda Claro que eu não sou Habilitado Pessoal Para ficar Com Recomendando Eu nunca vou Recomendar nada Comprar ação Tal Fundo imobiliário Tal Porque eu não posso Mas vocês estarão Acompanhando a minha carteira É sempre importante Eu falar Para vocês começarem A investir Porque a partir do momento Que você começa A investir Sua mentalidade muda E você começa A ver as coisas De uma forma diferente E começa a ganhar dinheiro Com o seu day trade Também Então aqui é o day trade Em opções binárias São mais de 90 videoaulas Que eu tenho No TD Consistente A partir do ano que vem Próxima turma Vai ter aula ao vivo Para estar tirando dúvida Ao vivo Com vocês também Vai estar um negócio Muito interessante Vou mudar essa minha página Também Atualizar todas as informações Aqui Os meus ganhos ao vivo Do método Do método ABR Vai passar apenas Para a banca de rendimento Tem gente que estava Se confundindo muito aqui Mas agora vai ficar Só a banca de rendimento Aí O valor Até o momento É esse 797 reais Curso vitalício Tá bom Apenas o método ABR É 59,90 por mês Mas caso você faça o plano anual Cai para 50% de desconto E é isso aí pessoal Tem perguntas frequentes Mas caso você tenha alguma dúvida É só entrar em contato comigo Tanto no YouTube Quanto no Instagram Pessoal Sigam o Instagram Que é onde eu vou estar postando As atualizações de banca De carteira Que é onde eu faço as coisas Mais rápido Beleza Então é isso aí pessoal É só entrar em contato Deixa nos comentários Segue no Instagram Manda e-mail Grande abraço a todos Até mais Tchau